Comente aqui abaixo qual o seu nível do Fortnite pra mim estar sabendo. Stuff Controles, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto GABRIELGF, garante já o seu. ROX Energy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto GABRIELGF, garante já o seu. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês viram aí no título, a Epic Games soltou o Neymar aí. No caso, soltou o vídeo do teaser do Neymar aqui no Fortnite. A gente vai ver certinho com vocês. Eu não vi esse vídeo, ele é um vídeo bem curtinho, de 13 segundos, eu não sei. Será que a gente vai descobrir como vai ser a skin do Neymar? Não sei, eu sinceramente não sei. Então o que eu já te peço? Deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. E vamos que vamos ver o vídeo, bora que bora e vamos lá. Eu tô aqui no Fortnite Game, no Twitter do Fortnite. Eu já vou até dar um like aqui na postagem. Vou colocar aí full screen e a gente vai ver aí certinho esse vídeo. Cara, não sei, vamos ver. Eu vi ali, hein. Tá, Neymar Jr. Aham, Neymar Jr. Um monte de coisinha ali, beleza. Esse símbolo eu não sei, não tô conseguindo entender que símbolo é esse. Tá, aqui tem o Neymar em desenho, é isso? Não sei. Calma aí, o que é isso aqui? Esse negócio colorido aqui no meio, é uma skin colorida? Cara, eu acho que esse negócio aqui no meio é uma skin colorida, tá ligado? Tipo, agora eu não sei se é a versão dele colorida, tá ligado? E uma parada que eu acho que eu não vi. Ah, lá atrás, ó. Eu tinha só focado em ler o que tá escrito aqui, tá ligado? Que era Neymar Jr., só que ali atrás. Olha aqui, ó. O short dele aqui, ó. Com o número 10 aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ali atrás. Aqui acho que é a camiseta e o pescoço dele ali. É, eu acho que é isso. Aqui eu não tô conseguindo compreender o que é isso. Esse aqui é... Esse aqui é uma mão, velho. É que eu tô na frente, deixa eu mudar de lado. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui é uma garra, sei lá, uma mão. Tá meio pontudo. Não sei. Estranho. Caraca, tio. Rapaziada, pessoal. O que vocês acharam, galera? Comente aqui abaixo nos comentários. Ó, esse vídeo eu quero dar a meio um monte de comentários. Então, desce aqui embaixo e comente o que você achou sobre isso, sobre esse novo teaser que chegou aqui no Fortnite. E comente aqui abaixo se você enxergou alguma outra coisa. Marca o tempo do vídeo e fala, ó, eu enxerguei tal coisa ali. Tá ligado? Que eu não acabei pegando, mas vai que vocês pegaram. Beleza? Então, comente aqui abaixo pra mim que tá sabendo. Lembrando, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. E usa o código GabrielGF na loja do Fortnite. Vai me ajudar pra caramba. Eu fico muito feliz. E agora a gente tá voltando com o canal aí totalmente. E lembrando, rapidinho, última coisa antes de finalizar o vídeo. Tô com um canal de loja de itens, onde eu faço as lives da loja. Beleza? E aqui só é só vídeos aqui nesse canal. E lá é lives. Tá na descrição tudo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que agora tô em live na roxinha, tá? Só aproveitando já, né? Pra você colar lá. Tamo junto. E esse foi o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Agora eu faço live na Twitch TV. Terceiro link na descrição. Chega mais. Stuff Controles. O seu controle personalizado. Use o cupom de desconto. GabrielGF. Garanda já o seu. RoxEnergy. O energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto. GabrielGF. Garanda já o seu.